Fala galera, beleza? Sou o Michael aqui falando para você. E aí galera, beleza? Eu sou o Emerson. Estamos aí gente, a gente tinha sumido aí um bom tempo, ficou sem aparecer, sem postar conteúdos nossos mesmo. Quero agradecer a todos que vieram no canal através dos largados e pelados, mas como vocês sabem, infelizmente o YouTube está cortando aí, bloqueando os canais que estão postando canais de vídeos de terceiros. E hoje a gente resolveu fazer um vídeo totalmente nosso, né amigo? É isso aí galera. Vamos explicar um pouquinho mais aí sobre o vídeo de hoje, que ele está mais inteirado. Pois é galera, hoje a gente veio dar uma brincadinha aqui no Rio de Jabor. A gente andou visualizando muito aí no YouTube e a galera brincando com o imã, jogando o imã dentro da água para ver o que eles conseguem pegar. E a gente entrou nessa brincadeira também, só que a gente não é profissional na área, né? A gente conseguiu uns imãs aí de alto-falantes e vamos ver o que vai dar aí. Vamos jogar no Rio para ver o que a gente pega. Não vamos garantir que vamos pegar nada interessante, mas vamos brincar para ver o que a gente pega, né? E já lembrando a você, deixar que não é inscrito, se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com seus amigos, né? Para a gente estar sempre aí mantendo contato e divulgando os nossos vídeos. Você que tem interesse de ajudar o canal Vamos aí, o primeiro link na descrição é o link do Padrim. Você pode apadrinhar o canal aí, sendo parceiro aí do Padrim. Minhas redes sociais aí, meu Instagram, meu Facebook, né? O Facebook do Emerson e também a página da gente aí no Facebook também vai estar na descrição. E o nosso link também do grupo do WhatsApp, né? Você quer ter um contato mais direto conosco, o link do WhatsApp vai estar aqui também na descrição do vídeo. E as demais coisas aí, eu espero que você curta, se inscreva, comenta aqui embaixo. É isso aí, galera. E desde já aí, vocês podem dar ideias aí, o que a gente pode fazer aí para melhorar nos vídeos aí. Vão dando ideia aí, pode ser qualquer coisa aí, o que vocês acharem bacana para a gente pôr no canal aí. É isso aí. Lembrando que a gente está aceitando desafios, hein? Diversos tipos de desafios. Menos pegadinha, né, Emerson? Porque a cidade aqui é pequena, então todo mundo já conhece todo mundo. Principalmente o Emerson, então a maioria das pessoas já conhece ele. Então fica impossível da gente fazer pegadinha. E a gente gosta de fazer uma coisa original. A gente não é daqueles modelos, aqueles youtubers que ficam fazendo vídeo fake. A gente gosta de coisa original. É isso aí, gente. Então, beleza. Vamos para o vídeo e daqui a pouco a gente volta com mais imagens bacanas para vocês. Então, bora. Tchau. 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 Oi Tchau. Tchau. O que é isso? Vamos ver o que é? A gente vai ver. Vamos ver o que é! Ok, vamos lá! Oh, não! Ah, vamos ver o que é elevação de alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o vídeo. Ei! Vamos ver. Vamos ver. Oh! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal